Com um design moderno, sofisticado e temperatura de 210 graus, o modelador Typhi Curves 1 polegada é capaz de criar cachos perfeitos com efeito natural. A tecnologia do revestimento em cerâmica protege os fios do contato direto com o alumínio, garantindo um acabamento incrível e cachos perfeitos, hidratados e sem fris. Informações técnicas. Cabo giratório de 1,80m, LED indicador de ligado e bivolt automático. A linha completa de aparelhos Typhi você encontra na lojasliver.com.br